Ok, pessoal, já de volta. O Israel está aqui, já falei de outras pessoas, o pessoal de Água Quente. Michele Berlim está aqui com a gente, a Lia também está. O Oswaldo Carracena, lá de Rio das Anjos, está também assistindo a gente, meu tio. Saiu do ar a RCA assistindo pelo celular. A Lia está aqui falando com a gente. Lia, não sei se foi só na Granja Primor. Aqui na TV, não. Aqui está legal a RCA. Não sei se foi só na Granja Primor, mas a gente já está entrando em contato com a RCA, avisando que aí na Granja Primor a RCA saiu do ar. Algum problema que aconteceu, não é chuva, mas é frio. Está muito frio, muito frio. Bom, os Pedros. Quem são os Pedros? Eles estão por aqui? Gabriela, pastora. Os Pedros, eles estão em todos os lugares onde a gente anda. Eu até brinquei, mas os Pedros estão nos pontos de ônibus, estão nas padarias, estão nas ruas. Os Pedros estão nas lojas, eles estão nas famílias. Os Pedros são todos aqueles que, por algum motivo, se sentem desanimados, cansados. Que, por algum motivo, se sentiram frustrados. E o que mais a gente encontra hoje em dia são pessoas que estão sem esperança, sem alegria, que desistiram. Pessoas que abandonaram o seu caminho, abandonaram o seu propósito. Pessoas que se decepcionaram por alguma coisa. Pessoas que não acreditam mais no seu potencial. Pessoas que perderam o seu ganha-pão nesse tempo. Pessoas que perderam famílias nesse tempo. Enfim, são pessoas que perderam a expectativa de que algo pode mudar. Assim como o Pedro, estava lá aquela noite inteira e a resposta dele foi assim. Eu não pesquei nada. Todo o meu esforço, todo o meu trabalho, eu estou aqui tentando, 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 tentando. E eu não estou conseguindo nada. E a gente, o que mais tem do nosso lado são Pedros assim. Pedros que a gente conhece, Pedros que convivem às vezes do nosso lado. E que a gente não consegue perceber que eles precisam que alguém chegue lá na beira da praia e grite para eles, Pedro, eu estou aqui para te ajudar. Você não precisa mais fazer as coisas sozinho. Um Pedro que grite para ele, ô, olha só. Você está fazendo da maneira errada. Deixa eu te ajudar. Joga a sua rede para o lado direito e você vai ver o que vai acontecer. Você só precisa de uma ajuda. Você só precisa de uma palavra. Você só precisa que alguém acredite em você. Que alguém acredite de novo em você. E esse é o nosso papel. Resgatar os Pedros da nossa geração. Nós, muitas vezes, nós somos esses Pedros. Às vezes, a gente não consegue identificar os Pedros porque nós somos esses Pedros. E aí, se a gente é esse Pedro, como é que a gente vai enxergar o outro Pedro? Então, primeiro, é uma reflexão pessoal. Eu tenho sido esse Pedro? Eu tenho agido como esse Pedro? Não o Pedro que cortou a orelha? Não o Pedro impetuoso? Não o Pedro que andou sobre as águas um dia, não? Mas o Pedro, hoje, que está em cima do barco, que teve um ofício a vida inteira e que agora não sabe mais o que fazer com esse ofício. Um Pedro que perdeu o sentido de propósito. E que, muitas vezes, pela circunstância que vem passando, pensa assim. Eu não vou mais sonhar grande ou eu não vou mais sonhar nada porque eu não sei o que vai acontecendo no meu dia, eu não sei o que vai acontecendo na minha semana. Eu já perdi muito ao longo desses anos. Então, muitas vezes, a gente é Pedro. E a primeira coisa que eu preciso identificar é se eu sou um desses Pedros. Para que eu, Pedro, também possa resgatar outro Pedro. Mas, primeiro, eu preciso buscar em mim essa reflexão. Para onde eu estou jogando a minha rede? Eu estou jogando ela para o lado direito? Porque, se eu jogar ela para o lado direito, debaixo de um comando, de uma palavra, eu vou voltar com essa rede cheia e aí com a diferença de João, capítulo 21, que eu falei a diferença em Lucas, capítulo 5, fala que a rede se rompeu. Mas, em João, capítulo 21, diz que não se rompeu. Porque, debaixo do comando sobrenatural que o Pedro recebeu, o que a gente tem, a gente nunca perde. Essa é a diferença. A gente fazer debaixo de um propósito. E como é que você vem... Como é que você... A pastora... Porque todo pastor, a maioria das pessoas... O padre também, eu encaixo, eu coloco nisso aí, tem muito de psicologia. A gente tem que ter muito de psicologia. Você se separa. Você, quando pega uma pessoa na sua igreja, quando é que você usa um pouco de psicologia? Quando é que a pastora tem que entrar? É porque eu vou chegar num Pedro. Primeiro, a gente precisa identificar se aquela pessoa tem alguma dificuldade emocional. E aí, entra a psicologia. Então, assim, eu preciso lidar com uma pessoa que, a parte do espiritual, ele é um ser humano. Que tem sentimentos. Que tem alma. Que tem história. Então, aí há essa separação. E aí, quando eu consigo entender o que a alma dela está sentindo, a história de vida dela, ou a história de dor dela, eu vou conseguir entrar com a parte espiritual. Porque eu não posso desassociar. Uma coisa está ligada à outra. Eu não posso só dizer que é só o espiritual, se o emocional dela está abalado. E aí, eu preciso entrar com essa parte emocional alinhada à parte espiritual. Para que a gente consiga ajudar a pessoa a se reerguer. Ajudar a pessoa. E muitas vezes, a pessoa ali, o que ela vai receber de mim, assim, olha só. A sua dificuldade hoje emocional, me leva a entender que você precisa de uma ajuda profissional. Uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda de um psiquiatra. Para que? Para que eu possa te ajudar no espiritual. Até aqui, eu consigo. Entendi. Ou seja, se ela não estiver muito bem, ela também não vai entender o espiritual. Não, não vai. Por mais que ela entenda, às vezes, que ela saiba a necessidade, ela não consegue reagir. Ela não consegue reagir àquele comando espiritual. Porque ela precisa de um outro nível de ajuda também. E a gente pega muitos casos assim. Principalmente nesse tempo. Onde a gente vê as pessoas muito doentes emocionalmente. E existem casos onde a coisa é tão beável que precisa entrar com acompanhamento psicológico. Eu não vou fugir do assunto, não. Eu vou continuar com os pedros. Mas você, há dias atrás, você citou o caso de uma moça em que talvez nem banheiro ela tenha em casa. Sim. Porque chega determinados dias que ela vai na igreja, você vê que ela não conseguiu tomar banho. Sim. E aí você foi apurar, ela não tem nem banheiro em casa. Sim. Como é que você conduz um caso desse? Ela não tem como ouvir você falar de Deus. Ela não tem banheiro em casa. Sim. Primeiro, você precisa dar dignidade a essa pessoa. Porque você mostra Jesus fazendo uma ação. Como que você vai... Muitas vezes a gente brinca, a gente fala isso. Como que você vai apresentar um Jesus que pode mudar a vida dela se hoje a área de fragilidade dela é a dignidade pessoal dela. É um alimento que ela precisa. Nós vamos mostrar Jesus para ela com a ação. Não, eu te alimento, eu providencio um banheiro para você, eu me achego a essa ajuda financeira que você precisa. E aí ela vai ver, nossa, Jesus tocou na sua vida para me ajudar. Realmente Jesus existe. E aí eu trato com a dificuldade, a dignidade de cada um, a dignidade social de cada um. Esse é o nosso papel como cristão. Independente da religião. Você está entendendo, Elie? Mas todos nós somos cristãos. Como cristão, eu preciso me importar com a dignidade do outro. E essa menina é um caso muito legal porque nós começamos um trabalho com ela há alguns anos atrás. Alguns anos eu sigo assim, um ano e meio, que eu falo dois anos, e a gente percebia nela uma pessoa muito amargurada, muito fechada. Ela não falava, ela não ria. Porque ela tinha uma série de complexos de inferioridade que vinham por causa da situação de dignidade que ela vivia, a condição que ela vivia. E a gente começou a trabalhar essa ajuda, essa devolver para ela, através da dignidade dela, de outras coisas que a gente já tinha conseguido descobrir. E começamos a tratar. Hoje ela conversa, hoje ela fala. Ela não ria. Ela não brincava. Ela não tinha sonhos. E hoje a gente pôde vê-la lá fazendo aquela atitude linda de entregar um sonho dela para mim, que ela tinha há muito tempo. E aí a gente detectou que o que estava faltando para ela estava faltando no banheiro. Então, vamos providenciar o banheiro para ela. Vamos providenciar uma dignidade, porque isso aí vai abrir ainda mais o caminho para que ela seja liberta emocionalmente. E ela possa sonhar novamente. Então, as coisas têm que andar atreladas. Eu não posso só oferecer o espiritual para uma pessoa que tem uma necessidade como essa. Eu preciso entrar com uma ação para que ela possa ser vista como uma cidadã, como uma pessoa digna. Porque, quando a gente passa um tipo de situação como ela passa, às vezes você não se sente nem digno de estar sentado do lado de uma outra pessoa. Quem sou eu? Eu não vou me notar aqui. Quem sou eu? Eu não tenho nada. Eu não tenho, sei lá, uma roupa para vestir. Eu não tenho nada. Não. Nosso trabalho precisa ser por completo. Precisa você devolver essa pessoa para a sociedade. Segura a minha pergunta um pouquinho. A pergunta é o seguinte. Em que momento ou você já jogou a rede para ela? Porque ela é um Pedro. Ela é um Pedro. Você já jogou essa rede para ela? Segura a tua resposta um pouquinho. A Michele Berlim está aqui com a gente. Boa noite. São muitos Pedros por aí que precisam recomeçar. Vamos jogar a rede. E a RCA está me informando que realmente teve problemas em alguns bairros. O problema já está sendo solucionado. E está passando aqui uns números que a gente realmente recebe às vezes, né? Que a gente está atingindo aí próximo a 18 mil pessoas neste momento acompanhando o programa. Então, muito bom. Isso pela RCA. Sabrina, muito obrigado. O pessoal do interior também participando bastante com a gente. Bom sucesso. Prata dos Aredes também participando com a gente. Isso tudo pelo Facebook, né? E o ZAP também está, o pessoal do ZAP aqui me informando. São, faltando agora 20 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial lembrando o seguinte, dia dos pastos está chegando, minha gente. Dia dos pastos está chegando. E vem aí um negócio legal para caramba, né? As óticas da gente, que são, que vai ser um churrasco. A ótica da gente vai te dar um churrasco. Basta você ir lá, levar um papel, um papelzinho, com o seu nome e o número do seu telefone. Você não precisa comprar. Ótica da gente, ao lado do Vazia Shopping, bem ao lado do Shopping Vazia. Ótica da gente, vai lá ganhar um churrasco para o Dia dos Pais. A gente volta já já.